Pessoal, a gente tá aqui em Santo André na 19ª meia-maratona que conseguimos promover aí com o recurso de emenda parlamentar que nós enviamos. Um Márcio Colômbico... Não, não, 5 quilômetros. Não, tá louco. Eu contra você. Não, tá louco. Você tá correndo? Como assim, louco? Eu contra você, Márcio? Você corre 5 quilômetros? Contra você eu cheguei primeiro. Topa o desafio? Faz parte de uma série de eventos esportivos, né Márcio? Aqui na cidade de Santo André ajudando a promover saúde, autoestima, prevenir doenças. Não só físicas, mas também psicológicas. Enfim, é uma festa muito legal. Acho que algumas milhares de pessoas aqui correram. Mais de 6 mil pessoas aqui em Santo André correndo aqui hoje de manhã. Aqui em Kataguiri mandou uma emenda de 1 milhão de reais que proporcionou 5 eventos, grandes eventos na cidade. Fadiza, que é jogo da terceira idade. Jogos escolares, a meia-maratona, que é a 19ª maratona da cidade. Dentre outras modalidades aí. E a gente só tem a agradecer o seu bom trabalho e que continue mandando grana pra gente aqui pra proporcionar isso pra população. Obrigação aí ser grato a Santo André por todo o apoio da minha, o meu mandato, ao movimento Brasil Livre e promover boas políticas públicas aí pra população. Um dinheiro que não é a favor é obrigação ser revertido em benefício pro povo. A verdade é o seguinte, ele perdeu na corrida pra mim. Isso aí é mentira. Vou ir pra rodar. Tá, domingão, 6 e meia da matina. O que a gente vai fazer agora? Vamos correr. Largou os 21, largou os 10. O prefeito ficou te esperando por mais de 10 minutos pra você largar com ele. Ele foi? É, ele saiu agora. Você chegou aqui, ele saiu. Ele ficou te esperando, ficou te esperando. Mas tem agora as 8 e meia, a premiação. Beleza. Maravilhoso. Vê se você atrasa de corredor. Acabei de correr 20 quilômetros aqui, gente. 4 minutos por quilômetro, batemos um recorde aqui em Santo André. Por que atrasou aqui? Atrasou porque o senhor Rafael Menatogal botou o passo municipal no Ace e a gente foi pra São Bernardo. Inadmissível. Foi visitar a cidade vizinha, perdeu a largada, mas não tem problema. Esse é o deputado que representa São Paulo. Fui cuidar de São Bernardo rapidinho, dei uma olhada lá, vi que tá tudo certo, vim passando no André. Fez uma fiscalização. O desafio é o seguinte, você acha que correr 100 metros? Quem ganha? Esse japonês aqui ou eu? Quem que seria a sua aposta? Eu com certeza não tenho a menor dúvida, eu apostaria em mim. Eu aposto que ele tem cara de que vai tropeçar e cair antes de 100 metros. Eu não duvido disso. E o time de paletó ganha a corrida. Algarina, pessoal. Foi fácil, fácil. Olha, nem dei o meu melhor. Olha aqui, tá com a língua de fora. Grande aqui, hein? Que feliz. Colombo. Que humilhação, cara. Corta essa parte do vídeo. É uma denúncia muito séria pra fazer. Uma suspeita que foi levantada aí contra o vereador Márcio Colombo de Santo André. Ele escondeu o fato, deixou de declarar a justiça eleitoral que é maratonista. E pra além disso, ele queimou a largada, ele saiu antes. E foi por isso que a vitória dele tá pra ser anulada aí pela justiça. Sempre o papo de perdedor. E olha que eu saí dois segundos depois dele, cheguei cinco minutos na frente. Cinco segundos? Cinco minutos. Quase cinco minutos. Malucu. É quase uma eternidade na sua frente. Agora ele tá meio atordoado, aí querendo ganhar no tapetão, mas não vai rolar. O vídeo tá aí, pra quem quiser ver, você passando vergonha. Chama o Rubinho. É, o Rubinho vai tá tendo vontade com você. Ouvindo agora o nosso deputado federal, Kim Kataguiri, para entregar a grande campeã, 42 minutos, Joyce Silva. Kim Kataguiri entrega a grande campeã da meia maratona, chove ABC 2022. Ela, a grande campeã, a grande campeã, Ligia Silveira Jameiga. O grande campeão da meia maratona, chove ABC 2022. Claudinei Sousa! E, por favor, é um prazer e uma honra poder destinar esses recursos para a cidade de Santo André. Um milhão de reais para a realização de cinco eventos esportivos, os jogos escolares. Essa corrida de hoje, a gente sabe que exercício físico, esporte, corrida. Eu, pessoalmente, tô no comecinho ainda de corrida. Tô batendo quatro quilômetros agora, pra tentar melhorar um pouco a ansiedade e o sonho. A gente sabe que é bom ali pra dar uma aliviada. É bom pra ter qualidade de vida. E, fundamental, que é a saúde preventiva também. E poder reencontrar as pessoas, poder praticar um pouco de esporte, poder reencontrar os amigos. Então, me sinto muito honrado. Não faço nada mais do que minha obrigação. Não é nenhum tipo de favor. É recurso da própria população, voltando pra população. E aproveito a oportunidade pra parabenizar, não só os vencedores, mas cada um de vocês que participaram desse evento. Muito obrigado a todos e parabéns. E agora, japonês, próxima parada? São Bernardo, evento nipo, com o Glauco Braido. O famoso Braido. Zama, peixe no arroz, batatinha no miso e Glauco Braido. Tudo bom? Beleza? Mas, por isso aí, oi. Ela assiste muito a esses debates. Ela até queria conhecer você, meu amigo. É um prazer em conhecer você. Acho que é a primeira vez, né? Mas eu já ouvi muito das suas... das mesas redondas. E eu fiquei bastante admirada. A sua força e o coração. Você é muito bem informado. Inferado com várias aias, né? É muito bom. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. O meu marido tava falando que você acompanha. Eu menti. Então, o que aí, deputado? Sama. É um peixe importado. Tá sendo preparado aqui com arrozinho, uma batatinha. Também, a pera anchova. Glauco Braido. Qual foi o ritmo que teve a ser? 3, 4. Pessoal, tamo aqui no 39º Festa da Imigração Japonesa em São Bernardo do Campo. Terra do nosso vereador, Cláudio Braido. Tudo bom? Beleza? E é um legítimo representante da comunidade japonesa aqui, como vocês podem ver. Pode ver pelo nariz, pelo orelha. Os traços japoneses. O Pedro Umbellino, de São Caetano, também nosso coordenador. Que tem também traços, né? Claramente... Nipônicos. Alienígenas aqui. De bodybuilding. Teve danças, teve cantoria. Agora com o Joe Hirata. Exatamente. Jogando, né? Brindes, que eu adorei. Jogando, verdade. O Glauco adorou o Joe Hirata. Enfim, a gente comendo aí também um... Eu comi um Samai, um peixinho maroto. Eles comeram uma chuva, né? Um peixinho, guiozazinho. Me tentaram fazer dançar hoje, mas nesse evento eu consegui me safar sem dançar. Mas ele tava dançando assim, quietinho, não sei o que, sozinho. É, ele deu um molejinho ali, né? Ele deu uma balançada ali. Aquele molejo do Robocop. É. Aquele molejo do Robocop. Certo. Aquele molejo do Robocop.